Bem gente, Cláudio Brito falando, estou iniciando esse trabalho com uma grande satisfação que é trazer a meditação, um momento onde você edita a tua mente, teus pensamentos e repensa muita coisa que você tem planejado para você mesmo, trazendo mais foco, trazendo novas possibilidades, trazendo oxigênio para repensar as ideias, fazer melhor do que você tem feito. Então o meu convite agora é que a gente inicie esse momento fazendo uma respiração profunda, uma respiração que vai se repetir por pelo menos cinco vezes, onde você vai inspirar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Novamente. A ideia com esse simples exercício, essa simples atividade de respiração é que você saia de um mundo muito mental e venha tomar consciência do teu corpo, dos teus movimentos, para exatamente saber como você está, como é que teu corpo está se portando e planejar novas possibilidades para o teu dia. Com base nessa respiração, você começa a perceber o teu corpo, o peso que esse corpo está tendo em cima da cadeira, onde você está sentado, e você vai junto comigo agora passar um scanner por todas as partes do teu corpo, iniciando pelos pés até a tua cabeça. Então, continuando numa respiração ritmada, tranquila, você vai pensar nos teus pés, teu tornozelo, e toda vez que você pensar em cada parte do teu corpo, você vai dar o comando para essa parte de relaxar, relaxa os teus pés, teu tornozelo, a batata da perna, o joelho, tuas coxas, virilha, teu tornozelo, teu tórax, teus braços e mãos, teu pescoço, tua cabeça, e à medida que você vai relaxando cada uma dessas partes, perceba se existe ainda alguma parte rija, que ainda não conseguiu ser relaxada, e envie mentalmente o comando de relaxamento para essa parte. Se você preferir, você pode deitar, ficar em uma posição confortável, monitorando todos os teus pensamentos, e excluindo, se livrando de pensamentos deletérios, negativos, que não vão te ajudar agora, e trazendo para a tua consciência, para o teu corpo, para o teu pensamento, pensamentos de foco, de intuição, de relaxamento, de tranquilidade, de amor próprio, de harmonia, e pouco a pouco, você vai sentindo o bem-estar de cada uma dessas características sendo agregadas ao teu ser, trazendo benefícios imensuráveis. a partir de agora, você visualiza o teu dia, as atividades que você imagina para esse dia, e começa a perceber a melhor ordem para executar essas atividades, o melhor formato, os melhores parceiros para executar cada atividade, e você vai se sentindo mais forte, mais focado, mais tranquilo, mais confiante na tua capacidade de executar cada uma das atividades, e pouco a pouco, você vai ficando mais relaxado, visualizando cada uma dessas atividades, a forma, as parcerias, o jeito de executar cada uma delas. E você se percebe um pouco como se estivesse num cinema, assistindo na sua tela mental toda a organização do seu dia acontecendo claramente, agora. E a partir desse momento, você se prepara com todas as características necessárias para executar essas atividades e ter sucesso em cada uma delas durante o teu dia. que o ar vai entrando pelos pulmões, vai trazendo também consciência do teu preparo para executar essas tarefas. e quando você expira, você joga fora, você deixa aí as características que não vão te ajudar e podem inclusive atrapalhar a tua execução dessas atividades durante o dia. e pouco a pouco você vai retomando consciência do teu corpo, do local onde você vai estar e vai lentamente retornando desse processo, trazendo todas as características, todas as visões, todos os recados necessários para você conseguir executar tudo aquilo que deseja. Quando você estiver tranquilo, você pode abrir os olhos e se preparar para seguir tua jornada durante o dia. Um grande abraço. Até a próxima.